Um novo surto do vírus ébola na República Democrática do Congo está a preocupar a Organização Mundial de Saúde. De acordo com a OMS, pelo menos três pessoas morreram desde 22 de abril devido a um foco de febre hemorrágica numa zona de floresta equatorial na província do Baixo Uéle, que faz fronteira com a República Centro-Africana. O governo congolês pediu à população para não entrar em pânico e explicou que já foram adotadas medidas. Em 2014, a epidemia de ébola no país causou oficialmente 49 mortos. Entre 2014 e 2015, o vírus fez mais de 11 mil vítimas mortais em vários países.